Olá a todos! Bem-vindos ao ADEC TV, bem-vindos no nosso quadro Entre Elas. E hoje é o último episódio daquela série de quatro episódios sobre o livro Os Segredos para Lidar com uma Mulher Difícil, da nossa querida Helena Rodrigues. E você? Você é uma pessoa única, com personalidade e características próprias, assim como tem uma forma peculiar de se relacionar com as pessoas ao seu redor. Você tem um ponto de vista das coisas ao seu redor que pode ser diferente dos demais, não é mesmo? Pois bem, é por isso que você não pode se dar bem com todo mundo. Afinal, existem indivíduos que possuem comportamentos, valores ou formas de relacionar que podem te incomodar e até mesmo gerar conflitos. E no último programa da série sobre o livro Segredos para Lidar com uma Mulher Difícil, vamos descobrir esses segredos. E agora eu quero ler um versículo para vocês. Esse versículo, ele está lá em Colossenses, no capítulo 3, do 12 ao 15. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E hoje, nesse último programa, nós estamos aqui, claro, com a Helena. Helena já é de casa, mas bem-vinda, Helena. Obrigada, Carol. E com a Flaviane Crespo, Flaviane é psicóloga, ela congrega lá na Batista Visão de Reino. Leva o meu abraço, os nossos cumprimentos ao pastor Geraldo, a Claudine. Tá bem. Obrigada. E seja bem-vinda, Flaviane, aqui no ADEC TV. E vamos falar desse livro? Vamos. Maravilhoso. Flaviane, qual foi ele? Vamos lá, sua primeira impressão quando você lê o livro. Então, quando eu vi o título, né, Segredos para Lidar com uma Mulher Difícil, o título já é sugestivo e já é interessante, né? E eu acompanho o trabalho da Helena, sei que é um trabalho voltado para as mulheres, né? Já participei algumas vezes lá, né, contribuí um pouquinho. E falei, gente, deve ser riquíssimo pela experiência que ela tem, pelo trabalho que ela já faz, né? E eu achei extremamente relevante o tema. Claro que aqui é focado em mulheres, né? Mas se a gente for parar para pensar, a gente sempre tem uma pessoa difícil na nossa vida, se a gente não é uma pessoa difícil, né? A gente se encaixa um pouquinho também, né? É, um pouquinho acho que a gente acaba encaixando, né? Mas eu achei riquíssimo o trabalho, muito inspirado, assim, por Deus, sabe? Bem bacana mesmo. Já parabenizei ela, eu acho que ela arrasou. Helena, falei com ela que tem mais, né, saindo, né? É, tem mais. Esperamos. Já estão me pedindo o próximo, sabe? A continuidade, né? Vamos ver o que Deus tem, né? O que Deus tem. Então vamos lá, vamos às nossas perguntas. Flaviane, por que muitas mulheres não admitem que têm temperamentos difíceis? Vamos lá, não é profissional também? Essa pergunta é interessante, porque muitas das vezes a mulher com temperamento difícil nem sabe que tem. Ou sabe que tem, mas não consegue reconhecer que tem. E a gente tem que lembrar que, quando a gente fala em temperamento difícil, a gente tem que lembrar que essa pessoa, essa mulher, ela teve uma educação, ela teve um pai, ela teve uma mãe, ela teve vivências ali que colaboraram para que ela tivesse um temperamento difícil, né? Mas, às vezes, as pessoas não se reconhecem. Aí, para a gente que convive com uma mulher difícil, é tão notório, mas às vezes a pessoa não percebe. Ela acha que ela está certa, ela acha que ela só está sendo objetiva, às vezes ela é agressiva, mas ela acha que ela só está sendo ali clara e objetiva. Então, não se reconhecem, não se entendem, não conhecem a si mesmas, né? Então, como que elas vão se identificar e declarar que tem um temperamento difícil? Fica complicado. Você acha que é até na voz, né? Porque geralmente as pessoas alteram a voz e falam assim, mas eu não estou alterada. É, porque para ela é comum. É rotineiro. Ela é daquele jeito, é a minha personalidade, a gente ouve muito isso. Sou assim? É meu jeito, eu sou assim, objetiva, clara, prática, mas na verdade não é. Ela está sendo agressiva, na verdade ela está ferindo o direito do outro, né? Mas essa percepção por si só, ela é muito difícil de acontecer. À luz da palavra, sim, né? Como a Helena coloca aqui no livro, que o Espírito Santo de Deus vai revelar a nós mesmas quem nós somos e quais são os pontos que a gente pode melhorar pelo Espírito Santo de Deus. Falando de uma forma humana, autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Parar um pouquinho, perceber como é que você está tratando as pessoas, se for o caso fazer um processo terapêutico para se conhecer. Parece que tem também aquelas que não querem, né? Não querem, parece que elas alcançam alguma vantagem em ser difícil, né? Igual criança mimada. Se eu fizer pirraça, se eu chamar atenção, eu vou ter atenção? Dá essa impressão, não é? A gente geralmente sempre quer chamar atenção. A gente chama na psicologia de ganho secundário. Então é um sofrimento que a pessoa passa, mas como a Helena falou, ela tem um ganho. Aí esse ganho secundário é mais uma forma de prendê-la àquela situação. Você fala, mas como assim se a pessoa está sofrendo? Pois é, mas é patológico. Existe um ganho secundário e aí ela não quer. Ela sabe que é difícil, mas ela não quer modificar. Ela quer permanecer daquela forma porque ela tem um ganho. Eu tenho uma percepção, né? Que a maioria das pessoas difíceis que eu já lidei, eu lido até hoje, geralmente elas agridem, atiram a pedra achando que você vai atirar, entendeu? Ela já te agride, falou, agredi verbalmente, né? As espetadas, né, cara? Ela espeta todo mundo. Ela espeta, atira a pedra com medo que você vai atirar, entendeu? Ela está sempre armada. Eu não sei se é uma percepção minha. Parece que ela está sempre armada esperando alguma coisa. Mas você está correta. Na verdade, ela quer que você atire, porque ela se alimenta disso. E aí, depois, mais pra frente, se a gente for falar de como lidar, né? Já vou adiantar aqui, uma forma de lidar é não entrar nesse jogo, entende? Fazer de uma outra forma. Então, vamos lá para a nossa segunda pergunta. Como uma mulher pode moldar seu temperamento e equilibrar as emoções? Complicado, né? Temperamento e emoções são de coisas diferentes. Estão ligadas, né? Porque as nossas emoções é tudo que a gente sente. Tudo que faz com que... E a gente está falando de até físico mesmo, né? Hoje mesmo eu estava explicando para um paciente sobre o que é emoção e o que é sentimento. Que às vezes a gente confunde um pouquinho, né? Então, emoção é um estímulo externo que causa aqui no meu cérebro uma reação rápida. Por exemplo, bate na porta, aí o coração acelera. Nossa, será que alguém... Não, o coração acelera. Aí quando você pensa cognitiva, será que é alguém que pode me fazer um mal? Aí já é um sentimento. Então, esse pensamento que vem depois daquela reação fisiológica é o sentimento. Eu estava explicando isso para ele hoje. Então, pensa, qualquer estímulo externo causa uma emoção na gente. O temperamento é a forma que a gente responde a essas emoções. Então, por exemplo, se você me... Sei lá, me agredir aqui agora de alguma forma ou me ofender. Eu vou sentir uma emoção, talvez uma raiva. Agora, como que eu vou me comportar? Depende do meu temperamento. Se eu for muito explosiva, pode ser que eu até esqueça que tem a câmera aqui e devolvo na mesma moeda, né? Agora, se eu for uma pessoa que eu já tenho um equilíbrio bacana, que eu já me conheço um pouco melhor, eu falo... Com aquela respirada, que falo, nossa, eu não posso, vai ficar feio e tal, e não sou assim, não é da minha índole. Aí eu não te respondo, eu te respondo numa voz mais suave. Então, como moldar? De novo, a gente tem que falar de autoconhecimento. Eu preciso saber que o meu temperamento é forte e é difícil para que eu possa mudar. Tem uma frase que eu gosto muito de Carl Rogers, que é um psicólogo que a gente estuda muito, ele fala assim, ó, é um paradoxo. Quando eu me aceito, eu mudo. O que ele está querendo dizer? Não há mudança se eu não me aceito. Então, como que eu mudo um temperamento difícil? Entendendo que eu sou difícil. Que eu preciso de ajuda. Aí eu vou procurar essa ajuda. E esse livro está despertando isso nas mulheres, né, Carol? As mulheres falam, né, nossa, eu li o livro, eu acho que eu sou difícil. Eu acho que você falou comigo, né? Ela me ligou, eu acho que eu sou uma pessoa difícil, viu? Eu acho que não, eu falei, olha, eu acho que não. Eu sou uma pessoa difícil. Outras entram em contato, me mandam mensagem após ler o livro, nossa, eu me identifiquei tanto com esse livro, eu preciso de ajuda. Sabe, uma coisa assim que talvez passava despercebido e a pessoa com problemas no relacionamento, problemas na família, para lidar com a nora, para lidar com o filho, né? E talvez nunca pararam para ter essa reflexão. Quem sou eu? Onde eu estou no reino de Deus? O que eu faço para melhorar? E quando lê, se confrontam, né? Opa, aqui eu preciso de melhorar, eu mudar, eu buscar algo, né, para fazer diferente. Então, a gente percebe que, eu acho que há uma junção, né? De primeiro, como ela falou, nesse autoconhecer. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Como estão meus relacionamentos? Depois desse ponto de partida, né? Esse livro é um estímulo externo que desperta o título e como ela falou. Eu também dei testemunho para ela, vou te falar. Eu estava num lugar e o livro estava lá na bancada e uma pessoa viu, uma mulher viu o título, começou a ler, sei lá, ela leu, acho que uma página, e falou assim, onde que tem, onde que eu adquiro, porque eu sou uma mulher difícil. Ela falou. É. Então, ela se identificou e se declarou. Então, assim, ela nem precisou ler muito, né? Um pouquinho aqui que ela leu, ela já se identificou, olha que bacana. Então, o livro vai ser benção para muita mulher. Amém. Amém. E, geralmente, essas pessoas difíceis, né? Que, no caso, nós estamos falando de mulheres, onde elas vão, elas encontram um problema, né? Porque, na verdade, o problema é elas, né? Elas levam. Elas levam, aí há confusão, mas, na verdade, o problema está dentro dela. É porque, na verdade, é o que nós falamos no programa passado. A mulher difícil, ela tende a fazer uma tempestade em um copo d'água, né? É o ditado que a gente fala por aí. Por quê? Talvez é uma coisa simples de resolver. Talvez, realmente, a outra mangoou. Porque isso acontece, né, Flaviana? Claro. Em todos os nossos relacionamentos. Talvez você vai falar alguma palavra que eu achei estranho. Mas por que que eu vou logo fazer uma tempestade, já vou chegar na Carol e falar com ela que você falou isso, ao invés de chegar em você e resolver por que você falou, né? Eu me senti ofendida, que aí você vai poder se esclarecer, né, e falar o motivo. Mas não, prefere logo já fazer a tempestade e dar uma de vítima, né? Então, eu acho que as mulheres sofrem muito por isso, por esses comportamentos, sabe? De querer uma coisa tão pequena que poderia ser resolvida de forma simples, explodir e fazer disso algo tão grande, né? Acho que esse é o problema. E vocês acham também que essas pessoas mais difíceis, essas mulheres também, veem mais a ofensa onde ela não ocorreu? Enxergam uma ofensa onde ela nem ocorreu, onde ela nem teve? Com certeza, né, Flaviana? É como se ela colocasse uma lupa. Acho que você fala isso aqui no livro. Acho que a Helena comenta isso. De colocar uma lupa e amplifica. E uma característica importante é o vitimismo. É o que a Helena falou. Então, ela se vitimiza e ela acha que tudo é pessoal, sabe? E aí é tudo grande demais. Às vezes um detalhe que pra você, que não é uma mulher difícil, você resolve ali naquele momento, ou nem fala com a pessoa, você já pode falar assim, nossa, às vezes ela não tava num dia bom. Tudo bem. Pra uma mulher difícil, não. Aquilo é extremamente grandioso. E ela se sente ofendida. Realmente. Realmente. Isso depende muito, né, do que a pessoa tá vivendo naquele dia, por que ela agiu assim. Eu acho interessante que hoje mesmo, quando a gente tava vindo pra cá, talvez o meu marido com pressa pra chegar na hora, né, e já ia atravessando um cara na faixa, mas sabe aquela pessoa que tá atravessando, tipo pra irritar o motorista? É no celular. Eu já vi. Eu olhei pro meu marido, ele olhou pra mim e ele falou assim, a gente tem que ter muita paciência no trânsito, porque talvez ele não está num dia bom. Ele falou desse jeito, talvez ele não está num dia bom, então deixa ele atravessar na dele. Já imaginou, se a pessoa xinga, grita o outro, dali desse, vamos dizer, pequeno probleminha que seria, né, tão fácil de resolver, pode vir um problema grande. A gente vê muito isso em trânsito, né, no trânsito, pessoas brigando por causa de, né, gritando um com o outro. E na vida é assim, talvez se a gente relevar naquele primeiro momento, aí a gente vai pensar um pouquinho mais naquela atitude, por que a pessoa agiu assim? Por trás de toda a reação, né, a gente sabe que tem uma história, por que a pessoa está daquele jeito, se ela estava mais chateada. Eu acho que a gente tem que aprender a compreender o outro. Se a gente não compreender o outro, a gente não convive. E relevar as coisas, principalmente as coisas pequenas, né? É. É fazer coisas assim, né? É. Essa coisa da faixa de pedestre realmente irrita, né? Porque eu acho que faixa de pedestre não é pra passear, você tem que atravessar numa velocidade compatível, com a agilidade, com a segurança. Mas, realmente a gente não sabe o dia daquela pessoa e a gente não tem que ser depósito de lixo de ninguém, né? E o pior é que ele também não sabe o dia do motorista, né? Vai que o motorista não sabe o dia bom e atropela. Mas é que a gente fica recebendo o lixo do outro. É. Lixo que eu falo, assim... Emocional. Emocional. Isso acontece no nosso cotidiano, né, gente? E a gente não precisa do nosso cotidiano, né, gente? Até mesmo num tratamento, por exemplo, se a gente vai no supermercado, a gente percebe visivelmente quem é a pessoa que vai passar suas compras no caixa, se ela tá bem ou não. Percebe. Pode observar que tem uns que trabalham com alegria, né? Faz as coisas pra você, sorri, dá um bom dia. Agora outras não. Já parece que quer enfiar lá suas compras no saco pra você ir embora logo. Já reparou? É. Então, é o estado emocional da pessoa. Eu já conheço assim, nossa, que pessoa mal educada. Já penso assim. Que mal educada. E às vezes teve alguma dificuldade naquele dia. Ou às vezes ela é mal educada. Às vezes ela é... Aí, cara, nós, como nós vamos reagir a isso? É. É, geralmente eu faço só a minha parte, né? Se for uma mulher difícil, vai xingar ela, não vai? Obrigada. Vai falar, vai, 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 vai. E acontece, né? Acontece. Acontece. Com vendedoras em lojas, né? Clientes que não entendem. Isso, verdade. Supermercado. Eu só faço a minha parte, né? Bom dia, boa tarde. Se ela tá mal humorada, eu ainda falo obrigada no final. Obrigada. Se eu descomprir, vai embora. Vai ser muita conversa, né, Carol? Mas tem dia também que as pessoas pegam a gente também num dia difícil, né? É, com certeza. Todas nós temos dias difíceis. Mas isso não significa que nós precisamos nos tornar pessoas difíceis. Isso. É diferente. E jogar o nosso lixo emocional em cima do outro. A gente tem que ter esse alto controle. Porque é diferente eu ser uma pessoa difícil ou eu estar num momento difícil, né? Tem essa diferença. Então, nós não somos perfeitas. Mesmo aquelas mulheres que não se identificar com o livro ou achar que não é uma pessoa difícil, vai ter dias difíceis, né? A gente já precisa aprender a equilibrar e não deixar isso tornar uma rotina na minha vida, né? Essas atitudes. É muito legal. A próxima pergunta eu vou fazê-la agora, mas nós vamos responder no próximo bloco. Como lidar com pessoas tóxicas? Essa palavra tá até na moda, tá? Porque a minha filha vive falando, nossa, isso é tóxico. Não sei o que, a minha pré-adolescente, isso é tóxico. Mas daqui a pouquinho a Flaviane vai responder pra nós. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta no primeiro bloco. e nós encerramos com a pergunta, né? Como lidar com as pessoas tóxicas, né? Como lidar com pessoas tóxicas, Flaviane? Pois é, como você falou, tá na moda. Não só a palavra, como as pessoas. Como a sociedade. Tem gente que fica às vezes se questionando o que é uma pessoa tóxica, né? Então como que a gente pode resumir? É aquela pessoa que te causa algum mal, algum dano emocional, muito negativa. que sempre pensa o pior. Não tem pessoas assim, às vezes você chega com um projeto... Quando eu penso na palavra tóxico, me remete a intoxicar mesmo e a veneno. É isso. Você disse tudo. É uma pessoa que envenena as outras e a si mesma. Então uma pessoa tóxica, como eu falei, você chegou com um projeto lindo assim, maravilhoso, mas ela vai achar o que que tá faltando. Ela sempre vai achar um defeito. Só que não é um defeito simples. É o defeito, né? Porque ela quer o quê? Intoxicar o seu projeto. Fazer com que você paralise e não caminhe. Então uma pessoa tóxica envenena. A gente tem que ter muito cuidado pra lidar com essas pessoas. Porque elas estão aí. Às vezes na nossa família. Às vezes pode ser um amigo. Às vezes um colega de trabalho. Uma irmã na igreja. Como que a gente vai fazer. Inclusive na família. Eu acho que é mais difícil ainda quando é na família, né? Porque quando não é, a gente se afasta de forma mais fácil, né? Eu tenho como passar dias sem ver. Agora quando é dentro da própria casa, acho que é mais difícil, né, Flavia? E é muito comum, não é? É muito comum. Porque essa pessoa que tá tóxica, a gente tem que lembrar que tá tóxica, ela não tá porque ela quer. Não foi uma escolha. Você falou um pouquinho antes do lixo emocional. Ah, então, essa pessoa tóxica tá cheia de lixo emocional. Veio de onde? Das experiências da vida, né? Das vivências que ela foi tendo ali, adquirindo. Da baixa autoestima que aquela pessoa tem. Geralmente elas têm essa baixa autoestima. É, são muito negativas. São muito egocêntricas. Sempre põe defeito no que é seu. Sempre. Porque é uma disputa, né? É. Tem que estar sempre superior à outra pessoa. Mas até aí tudo bem, se fosse só isso, né? Eu não quero... Eu queria ser como a Carol. Mas a pessoa tóxica convivendo com você vai te boicotar. Ela quer ainda te incomodar, te travar, te puxar pra baixo, assim, né? Como a Helena falou, se é uma pessoa que você convive num ambiente de trabalho ou no social, você pode distanciar. Você vê que ela tá te prejudicando, você distancia. Mas se for na família, como lidar, né? Como que você rompe com o familiar? Gente, pela visão cristã, a gente sabe que a gente tem que conviver com todo mundo, né? Então você me perguntou, como lidar? Sendo diferente dessa pessoa, mostrando o amor de Jesus, sendo compassiva, sendo generosa. Ai, Flavina, mas é difícil. É difícil. Mas pelo Espírito Santo de Deus a gente consegue. Fora do contexto cristão, né? Limitar essa pessoa. No contexto cristão também. Vamos limitar essa pessoa. Não deixar ela invadir tanto a sua vida, sabe? Conta menos coisa. Exatamente. Ou não conta nada. Ou não conta nada. Fala de coisas banais. Eu tenho uma pessoa tóxica na minha vida, da família, e muito próxima. Com quem eu não posso romper. Mas eu criei uma barreira. De proteção. De proteção. Isso. Eu não falo mais nada. Ela sabe o necessário. Diminuiu a toxicidade? Muito. Pronto. É isso. É a gente entender que nós é que temos que limitar. E detalhe que o problema é dessa pessoa, não é nosso. Tem gente que querendo desintoxicar de qualquer jeito. Mas como a Helena falou, essa pessoa não quiser desintoxicar. Eu já nem ouvia mais. Falava, eu fingia que não estava ouvindo. Para não ter confusão. Você usou empatia também, entendendo que aquilo ali, aquele conteúdo dela era um conteúdo tóxico, né? Você não tinha que levar em consideração. A empatia também é uma forma bacana de a gente lidar. Entender que existe um sofrimento ali por trás, sabe? É, porque toda pessoa tóxica, ela sofre. Sofre. Ela é a primeira a ser envenenada, né? Ela é a primeira. Ela sofre. E eu acho que ela sofre por ser assim também. No fundo, as pessoas sabem. Sim, sofre, porque eu acho que ela percebe que as pessoas se afastam, as pessoas não compartilham, né? As pessoas evitam um pouco, né? De levar em algum lugar. Então, eu acho que a própria pessoa também já sofre bastante com isso. É. Quando a gente ainda ama, tem que amar, né? A pessoa tóxica. Mas a gente consegue. Dentro da visão cristã, a gente consegue ter empatia. E ter amor e respeito. Porque eu acho que quando há respeito, eu e Flaviana, eu estava até conversando um pouquinho antes, né? Que eu acho que não há necessidade de ficá-las lançando farpas, né? Com as pessoas. Eu acho que eu respeito. Eu respeito o seu posicionamento, você respeita o meu. E fica tudo bem. O meu marido até usa uma expressão. Você vai nivelar? Não pode. Você não pode nivelar. É. Você vai nivelar com a pessoa. Você tem que mostrar que é diferente, né? Mas de um jeito também que a pessoa não vai se sentir ofendida. Sem arrogância. Mas nunca nivele com pessoas difíceis, tóxicas. Eu acho que a gente tem uma essência. Eu não posso deixar que esse veneno mude a minha essência. Então é por isso que eu preciso ser vigilante. Observar se está me trazendo prejuízos. Se eu ver que a minha essência está mudando. Nossa, está acontecendo algo comigo. Que eu não sou eu mesma. E se eu gosto da minha essência, acho que é válido, acho que eu tenho princípios. Então eu preciso realmente observar como agir daí pra frente pra que a minha essência não se perca. Não mude. É muito interessante o que ela falou. Porque as neurociências trazem pra gente que uma pessoa tóxica, ela é capaz de envenenar esse ponto. De matar o que eu sou por dentro. Perder a nossa essência. E aí, os estudos científicos trazem aí o que que... Não vou dar uma aula aqui, né? Não é minha pretensão. Mas é atingido o nosso sistema central mesmo. Acontece mudanças fisiológicas devido ao estresse que essas pessoas trazem pra gente. Se chegar nesse nível, a indicação é romper. É romper. Romper mesmo, por amor a si. Porque aí tá a sua saúde em jogo, sabe? É o que a gente falou na semana passada, né, cara? No programa passado a gente falou sobre isso. Porque muita gente entende, Flaviane, que é pecado romper com a outra. Eu tenho que amar a todos, mas não vou andar com todos. É pecado em pôr limites. Não, né? Jamais. A gente percebe que não é assim, né? Vários personagens da Bíblia precisaram de limites. Precisaram. E precisaram de afastar também de algumas pessoas. Eu sei que eu não posso mudar a outra pessoa. Já que eu reconheci isso, eu não consegui mudar a outra pessoa. Porque eu não tenho esse potencial. Não. Nunca vou ter. Então eu preciso saber o que eu faço comigo. Com a minha reação. O que tá me trazendo prejuízos, né? A minha saúde mental. Para que eu possa, opa, eu preciso estar mais distante. E se a gente for olhar os dois mandamentos, não é muito isso, né? Resume tudo que a gente tá falando. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então eu só amo o meu próximo se eu me amo primeiro. Isso. A gente não pode inverter o que você acabou de falar. Se chega nesse nível, nesse limite aí, a gente tem que romper. Por amor a nós. Por amor a nós. E orar por essa pessoa. Interceder por ela. Isso. E como a oração funciona? O pessoal funciona, tá? Muito. Muito. Helena, ser uma mulher melhor, muda algo na vida? Muda tudo. Não muda algo, não. Muda tudo, né? Muda a história. É, muda a história. Porque se eu me considero uma mulher difícil, vejo que meus relacionamentos estão sendo prejudicados. Isso não tá trazendo malefício só pra minha vida, mas pra vida de quem está ao meu redor. Então quando eu busco ser uma mulher melhor a cada dia, né? Eu tento transformar o meu jeito de lidar com os meus problemas, com o dia a dia. O que que vai acontecer? As pessoas ao meu redor vão ver e vão falar, opa, ela tá melhor. Tá mais fácil conviver. É bom conviver com ela. Então não faz bem só pra mim mesma. Mas faz bem pra quem tá ao meu redor e pro meu relacionamento com Deus também. Então é um conjunto. É um conjunto, né? Nós tivemos um testemunho aqui, Flaviane, no nosso segundo programa, né, Helena? E ela, né, ela falou, isso é o seguinte, que ela realmente, ela já tava acordando pra realidade, mas ela acordou o dia que o pastor dela foi na casa dela conversar com ela e falou assim, eu acho que você precisa ser medicada. Ele não falou num tom sarcástico. Ele foi e falou, olha, eu acho que você precisa de tratamento. Ela tava precisando de ajuda, né? Você precisa de remédio, você precisa... Aí que ela, né, que acho que foi... Ela despertou e falou, opa, eu preciso mesmo mudar. E conseguiu. Hoje ela prega a palavra de Deus por aí. Que benção. É uma benção. E ela falava assim, gente, como é que eu não me aguentava. Como que o povo... Ela fazia as coisas que eu fazia... Ela que arrumava confusão até na lanchonete da igreja. É, eu tô contando, gente, qualquer coisa. Ela contando é tudo que a gente tá falando, é ela falando. Aí eu arrumava confusão até na lanchonete da igreja. Hoje não tinha confusão, arrumava. Hoje não, hoje é todo mundo, graças a Deus, me chama pra orar. Ai, que bacana. Então é um testemunho de que é capaz, né? Da gente buscar mudança e se transformar. Mas ela teve esse start, né? Essa... Do pastor falar com ela, você precisa ser medicada. Isso... Você acha que todos nós temos que ter, assim... A gente já pode estar num processo, mas tem que ter algum... É um start, sei lá, como que chama, né? Aquela coisa que realmente é tipo... É, a gente chama de insight, né? Insight. É, eu achei... Depende, assim. Às vezes esse insight, porque pode parecer que tem que ser algo impactante. No caso dela, foi. Que ela ouviu do pastor, de um jeito amoroso, né? Medicada, ou seja, medicação. Às vezes não precisa ser tão impactante, mas um insight, ele sempre acontece. O que é que é um insight? É o que você falou. É quando a gente entende a hora de virar o jogo. E é muito interessante o que você trouxe aí, porque vão ter pessoas, mulheres, difíceis, que vão precisar de medicação. E a gente está falando no contexto cristão que muita gente acha que não, né? É só orar, né? É só orar, que a medicação psiquiatra é para uma pessoa que não tem fé. Não é nada disso. No caso dessa, irmã querida aí, provavelmente os níveis químicos do cérebro já estavam todos desordenados. E aí, se tem uma baixa química, como que a gente repõe, se não com uma outra questão química, né? Um componente químico. Mas, para quem está ouvindo a gente, é pontual, é por um período, assim como a gente faz um tratamento para um, sei lá, para uma alergia de pele, que a gente vai lá e toma uma medicação e depois para e está tudo bem. As medicações psiquiátricas estão bem, sabe? É por um período até ela se restabelecer e Deus aprova isso, porque Ele já deixou os médicos para isso, né? Então, acho que é um tema tão bacana da gente reforçar. Porque se alguém está vendo a gente identificar que precisa de uma medicação, por que não tomar, né? De uma medicação, de uma terapia. É muito bom, gente. Uma terapia é muito bom, né? E Deus deixou a medicina para nós usufruir. Eu também concordo. Nós temos nossa última pergunta. Enfim, né? Qual o segredo para deixar de ser uma mulher difícil e me relacionar melhor? Tem segredo, Helena? Qual o segredo, né? Que é que está o segredo. Adquirem o livro. Adquirem o livro agora. É, eu não conto. Aqui são segredos, porque é mais de um, mas acho que um, dois, ela não pode contar. Ela vai ser boazinha, ela vai dar um lotinho. Na verdade, quando eu fui impulsionada a escrever esse livro, e eu ficava às vezes, porque eu já falei que algumas vezes eu não me tenho como escritora. Nunca me achei escritora. Eu tenho o primeiro livro e agora esse segundo. Mas eu sempre achando que é coisa do Senhor para a minha vida. E não assim, de conhecimento, de estudo. Não foi disso. E é uma leitura fácil para mulheres que não têm costume de ler. Porque não adianta eu fazer um livro grosso se eu quero atingir mulheres que não leem nem o papelzinho, gente. Que vem na padaria, né? Que poema que vem atrás. Então, aqui eu coloco alguns pontos que vão ajudar a mulher. Então, no livro você vai conseguir todos, né? Vai perceber vários. Mas eu tenho uma página que eu falo que quando eu compreendo que eu não sou capaz de mudar a outra pessoa, eu preciso então ver como que eu estou me relacionando. E eu preciso então, principalmente se eu me enxergo como uma mulher difícil, ou se eu preciso lidar com uma pessoa difícil, me despida a velha criatura. Se eu tenho Cristo como meu ponto central de vida, eu já não posso mais agir como uma mulher que não é cristã. Eu preciso agir como uma mulher cristã. E uma mulher cristã, ela se reveste do novo. Que é a presença do Espírito Santo. Então, o principal segredo é buscar a ajuda do alto. Que é a presença de Deus. Porque a presença de Deus vai te apontar tudo o que você precisa. A presença de Deus vai te mostrar se você precisa de um medicamento. A presença de Deus vai te levar até uma psicóloga abençoada como a Flaviana. A Flaviana já me ajudou. Porque nos constrange. Isso, então assim. Mas também eu deixo a dica aqui. Não vai sentar na mesa de qualquer um, não. Procura uma pessoa habilitada, uma pessoa cristã que vai te orientar de formas, não só com a ciência, mas com a fé também. A ajuda de uma certa forma. Procurou, passou com muita sabedoria. Com sabedoria, porque eu acho que se a mulher entender isso, o segredo, né? Que ela pode lidar com pessoas difíceis, arrancando todas as cascas que ela tem, do que ela achava, do que ela pensava, de como ela enxergava o outro. E se ela colocar as lentes de Cristo, ela vai enxergar o outro de uma maneira nova. Tá aqui no final, tá? Do livro. Então esse é o segredo. Então eu acho que é totalmente possível ser transformada numa mulher, como também lidar com pessoas difíceis. Flaviane, deixa um recado para as nossas mulheres, para a gente encerrar. Eu achei, vou falar do livro. O livro, ele acaba despertando na gente essas reflexões, esses questionamentos, né? E ele direciona dois caminhos. Ou eu sou uma mulher difícil, ou eu vou conviver com uma mulher difícil. E eu achei isso tão interessante que ela coloca isso de uma forma tão clara. Por quê? Alguém pode ler e falar assim, ah, eu não sou uma mulher difícil, ufa. Tá, mas se você não é uma mulher difícil, você é uma mulher capaz de ajudar uma mulher difícil. Então eu acho que todo mundo deveria ler, acho que vale super a pena, para vocês não só se reconhecerem se são mulheres difíceis ou não, e se não forem, vocês estão preparadas para lidar com uma mulher difícil e ajudar essa mulher a mudar, a melhorar, melhorar esse temperamento. Helena, então vamos lá, vamos falar novamente como que as pessoas podem adquirir o livro. Pode adquirir através das redes sociais, né? Das minhas redes sociais, Helena Rodrigues, ou na loja.crissão, lá também vende. Eu acho que já tem gente aí dos programas me reconhecendo na rua e pergunta onde eu vou comprar. Ah, eu indico a loja, né, porque está pertinho, no centro, então pode adquirir lá, tá? E você que deseja presentear também uma pessoa, é um ótimo presente. Não porque vai estar sugerindo alguma coisa, mas porque às vezes a pessoa pensa, né, me dê um livro, o que é que significa, né, Flavia? É, eu disse, mas você está me achando uma mulher difícil? Não, mas na verdade é para que a mulher possa crescer e amadurecer espiritualmente. Esse é o foco do livro, que a gente cresça e amadureça na fé. Amém, amém, obrigada. Helena, sempre muito bom, né? Eu que agradeço a você, Carol, de estar aqui mais uma vez, principalmente, né, apresentando para todo mundo aí esse projeto novo, né, que Deus colocou no meu coração. E eu espero muito poder ajudar muitas mulheres, esse é o meu propósito. E que tal pedir emprestado as lentes de Cristo e tentar olhar o ser humano como Cristo olha? Essa atitude fará toda a diferença nos relacionamentos difíceis, pois Jesus tem um olhar carregado de ternura, compaixão e amor. Um olhar acolhedor, que atrai ao invés de afastar. Seu olhar não vem em nossa direção para nos flagrar em algum erro e punir-nos. Seus olhos fixam-se em nós, mostrando-nos que somos bem melhores que os nossos defeitos. Nossos relacionamentos começam a mudar quando estamos dispostos a mudar nossa forma de olhar. Ajuste o foco em Deus. E que Deus abençoe e até a próxima edição. E que Deus abençoe e até a próxima edição. E que Deus abençoe e até a próxima edição. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abrão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus para provar sua fé. Três dias passaram e então ali conseguiram chegar. Um certo lugar, um certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e então levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac. Isaac seguia na frente, fogoso até no caminhar. Quem sabe abençoe e até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac. Isaac pergunta meu pai, cadê o Cordeiro? Onde está? meu filho Cordeiro pra sim, Deus proverá. 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 Meu filho Cordeiro pra sim, Deus proverá. Meu filho Cordeiro pra sim, Deus proverá. Velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem pra o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então, estava bastante afiada uma arma na mão. Velho Abraão pela fé, do plano de Deus não fugiu, estava disposto a cobrir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou, não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá. 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 Irmão, a vitória pra ti, Deus proverá. 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 Irmão, a vitória pra ti, Deus proverá. 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 Irmão, a vitória pra ti, Deus proverá. 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 Proverá.